Sabemos que existem casos de pôsteres de alguns filmes que, devido ao seu conteúdo explícito e inadequado, acabam sendo removidos dos corredores do cinema ou até mesmo tem a sua circulação banida. Mas hoje, eu não vim aqui falar a respeito desses casos mais óbvios, e sim de casos inesperados onde um pôster de um determinado filme foi removido de circulação. Um pôster que, aparentemente, não tem nada de mais, mas que por algum motivo incomum foi banido. Um Russo em Nova York é um filme de 1984 que conta a história de um musicista russo que trabalha em um circo de Moscou. Porém, durante a sua apresentação em Nova York, desiludido com seu país de origem, ele decide ficar nos Estados Unidos, assim pedindo asilo político e tendo a ajuda de uma funcionária de uma loja de departamento. O filme não tem nada de mais, o pôster também não, porém a arte usada para simbolizar a jornada de Vladimir Ivanov, que é o personagem principal que é interpretado pelo Robin Williams, pertencia a Saul Steinberg. E segundo o Saul, os produtores usaram a sua imagem sem o seu consentimento. Simplesmente acharam que não teria problema nenhum, né? Não precisa nem contatar o artista, é só pegar, colocar aqui no pôster e já tá pronto. Porém, as coisas não são bem assim, né? No final, o juiz decidiu a favor de Saul Steinberg e eles tiveram que modificar o pôster. E esse aqui foi removido de circulação. Acredito que todos aqui conheçam o Zé Colmeia, que é aquele desenho da Hanna-Barbera. Mas pra quem não conhece, conta a história de Zé Colmeia e Catatau, que são dois ursos, que vivem roubando as cestas de piquenique dos visitantes do parque de Alistone. No final dos anos 2000, tinha aquela moda de fazer filmes 3D de personagens antigos, nós tivemos os filmes do Alvin e os esquilos, e então pensaram na brilhante ideia de fazer um filme 3D do Zé Colmeia. Por que não? Já tinha do Garfield também? O filme teria estreia lá em 25 de junho de 2010, porém foi adiado para 17 de dezembro de 2010, para evitar concorrência com o filme Gente Grande. O filme não tem nada demais, mas teve uma recepção mista para a negativa por parte da crítica especializada. Além de que muitas pessoas não curtiram muito o 3D, eu acho que tem meio que uma vibe valida estranheza. E vários outros sites também, a classificação é bem baixa, não só dos críticos, mas também das pessoas que assistiram o filme. Mas o problema ainda não é esse, e sim, esse pôster aqui. Nós temos aqui o Zé Colmeia, com um sorriso, com esses olhos que... Cara, isso aqui tá me dando medo, sério. Olha esses olhos aqui deles. Isso aqui é muito valida a estranheza. Muitas pessoas falavam que o pôster dava a entender que o Zé Colmeia e o Catatau eram um casal. Outros também achavam coisas piores, como o Zé Colmeia ser aquele tipo de pessoa que sentia atração por menores. O pôster, nós temos aqui o Zé Colmeia, todo sorridente. E depois embaixo, nós também temos o Catatau, sorridente. Outros também se esmaram com a palavra urso. E bom, né, começou a surgir vários comentários a respeito desse pôster, todos relacionados a isso. Tinha gente também zoando, tinha gente criticando, tinha gente achando muito errado. Muitos também falaram a respeito da frase que está no pôster, que é Great Things Coming Bears. Muitas pessoas falaram que isso aqui tinha conotação para coisas de gente adulta. É assim, né, é um pôster estranho. Eu não consigo encarar isso aqui muito bem. E aí, juntando todas essas análises relacionadas a esse pôster, resolveram alterá-lo para um outro bem diferente. E que não causasse nenhuma controvérsia ou duplo sentido. Encontro de Casais é uma comédia romântica de 2009, que fala a respeito de quatro casais de amigos que vão até um resort tropical para resolverem problemas matrimoniais. O filme não tem nada de mais, porém, um dos seus pôsters gerou uma grande polêmica. O pôster original retrata quatro casais, sendo que um deles é um casal composto por duas pessoas negras. E isso está no filme, isso está no pôster americano, normal. Só que lá no Reino Unido, eu não sei por qual motivo. Sério, eu não sei o que levou uma pessoa a fazer essa alteração nesse pôster. Mas eles simplesmente deixaram apenas os três casais compostos de pessoas brancas no pôster. E aí, eu nem preciso falar muito aqui. Eu acho que vocês já imaginam a polêmica que deu. Muitos começaram a falar que esse pôster era racista. E depois de muitas reclamações, a Universal pediu para alterarem o pôster. E esse aqui saiu completamente de circulação. Quando você não conhece o filme, e olha o pôster, e alguém simplesmente chega e fala Olha, esse pôster foi banido. Você olha, olha mais uma vez. Você fica analisando e fica pensando Ué, mas por quê? Mas aí, quando te explicam o background por trás, é aí que você compreende tudo. Tudo que uma garota quer é mais um típico filme de adolescente dos anos 2000, do gênero comédia romântica, estrelado por Amanda Bynes. Você olha esse pôster aqui, você também não vê nada demais, não é? Mas, por incrível que pareça, eles acharam que teria problema esse pôster aqui. E esse pôster, não é que ele foi censurado por algum órgão dos Estados Unidos, que tem o MPAA, que toma conta, né, pra ver se um pôster tá muito ilícita coisa ou não. Nesse caso aqui, a própria Warner Bros. achou que o fato da Amanda Bynes estar fazendo esse simbolinho de paz e amor poderia ser interpretado como um protesto de guerra. Isso porque na época, lá no início dos anos 2000, vocês sabem como é que tava a situação lá dos Estados Unidos versus Iraque, não preciso explicar muito aqui, né? E aí, por conta desse detalhe mesmo que resolveram alterar o pôster, que eu não vi problema nenhum. De onde que as pessoas iriam pegar uma coisa e fazer uma análise dessas, não sei, mas enfim. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso porque no filme, né, a personagem principal, que é interpretada pela Amanda, ela é americana, porém ela descobre que seu pai é um rico político britânico. Por isso mesmo, na capa, ela está com uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos. Agora, se ela tá fazendo essa pose aqui, isso aqui era muito coisa dos anos 2000, muita gente tirava foto e fazia essa pose, não tem nada a ver com protesto. E eu não sei o que os produtores da Warner tinham na cabeça pra chegar a essa conclusão. É comum em certos filmes de ação conter armas no pôster. Geralmente, são os personagens principais que aparecem neles, segurando uma pistolinha e fazendo aquela pose de atirador. Mas, para algumas pessoas, isso foi um problema, pois, segundo eles, isso glamouriza o uso de armas. E só dando alguns exemplos aqui pra vocês, o filme Mandando Bala recebeu mais de 50 reclamações e, por conta disso, removeram os pôsters. Não só esse, mas os pôsters dos filmes Procurado e os outros caras também aconteceu a mesma coisa. Com o caso do pôster desse filme aqui do 007, foi um tanto curioso. Porque não foi, na verdade, as pessoas que chegaram e reclamaram. Aqui, a Motion Picture Association of America, que é como se fosse o órgão que censura as coisas lá nos Estados Unidos, ordenaram que a imagem fosse alterada para o 007, atirando para cima ao invés de atirar para frente. Então, aqui no caso, foi só uma alteração. Também não entendi o motivo. Mas, mesmo com o pôster alterado depois, lá nas salas de cinema, muitas pessoas reclamaram porque o pôster mostrava o Bond segurando uma arma. O que eu achei bem sem lógica, até porque ele é o James Bond. Vai querer que ele resolva as coisas como? Se não gosta desse tipo de coisa, não assiste. Colega de Quarta é um filme de suspense de 2011, que, segundo a sinopse, nós temos Sarah, que é uma estudante que acaba de chegar à universidade, e descobre que vai dividir o quarto com Rebecca. Só que a Rebecca passa a demonstrar arrogância a todos os outros que se aproximam de Sarah. É um filme de suspense, então a gente já sabe o que esperar dele. Mas o problema aqui não foi o filme, e nem nada medonho na capa, mas sim um pequeno detalhe. Alguns dos pôsteres promocionais do filme usou o prédio do Southwestern College, que fica em Winfield, no Kansas, como pano de fundo. A faculdade alega que eles não pediram permissão para usar a imagem da universidade, e por conta disso mesmo, começaram a investigar a legalidade de seu uso. O medo deles é que a imagem da universidade ficasse danificada, além de que o filme não tem nada a ver com a universidade, e os administradores dela não acharam isso muito bom. E por conta disso, a imagem da universidade foi substituída no site do filme, e também em seu pôster. Eles dizem que a foto da universidade, supostamente foi licenciada pela iStock Photo. Eu não sei exatamente como é que essa imagem estava lá, mas em 8 de fevereiro de 2011, nenhuma das ações judiciais foram movidas, porém alteraram a imagem da universidade, para não dar problemas maiores. A série Sex and the City fez um relevante sucesso na época em que foi lançada, mas acreditem se quiser, até onde seus pôsters deu problema. Nós temos aqui o pôster que tem a Sarah Jessica Parker, caminhando pelos desertos de Abu Dhabi, e o título da série. Até aí, nada demais. Só que lá em Israel, eles acabaram banindo esse pôster. E você deve estar imaginando que isso é devido a listar em Abu Dhabi. Mas não é por conta disso, e sim por conta do título. Mais precisamente, por conta da primeira palavra do título. Eles acharam isso obsceno, e resolveram remover esse pôster de circulação. O que eu não entendi muito bem, até porque se isso aqui é obsceno, eles deveriam criar um título em hebreu. E aí é só trocar o texto e acabou, não precisa pegar e banir por completo. O filme Se Beber Não Case ganhou uma continuação em 2011, e o seu pôster também gerou uma controvérsia, embora o motivo seja bem inesperado. No pôster, nós temos eles acordando em Bangkok, e até aí, nada demais. Nós já sabemos o que esperar desse filme, né? Só que aqui o problema foi na tatuagem do Stu, que é um dos personagens do filme, que é interpretado por Ed Helms. O que acontece? O tatuador, Victor Whitmill, criou esse desenho, dessa tatuagem, para o Mike Tyson. E segundo ele, os produtores do filme, teriam se apropriado de seu trabalho, sem o seu consentimento. E que isso foi um caso de violação de direitos autorais. O que dizem é que por um momento, esse pôster foi banido por conta da tatuagem, mas que o caso depois foi resolvido fora do tribunal. E parece que ocorreu tudo bem. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Conhecem mais algum caso assim inusitado? Comentem aqui também. É isso. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.